Fala galera, sejam bem-vindos novamente no canal Cosmo Games e sejam bem-vindos também nessa série Série Carreira aqui no Modo Carreiro do Fórmula Mobile Racing 23 Estamos aqui pra oitava etapa do campeonato com a Mercedes A etapa do GP de Barcelona na Cataluña E bom pessoal, hoje nós vamos tentar fazer o Qualy novamente Espero que não tenha o bug agora, pelo amor de Deus Aquele bug do volante E logicamente a gente vai poder ter a oportunidade de fazer o Qualy se aquilo não acontecer E vai ser tudo melhor, né? A gente vai conseguir ter a oportunidade de fazer a pole position E fazendo a pole position vai ter uma garantia da vitória melhor Então vamos fazer isso, esperando que não tenha o bug E aqui vamos fazer uma revisão na classificação por piloto A gente segue com 140 pontos, né? De vantagem na liderança e o Pérez tá com 128 pontos Então tá bem tranquilo, uma vantagem muito boa Nem tô me preocupando muito também com o de construtores Porque de construtores a gente depende do Hamilton, né? O Hamilton não consegue trabalhar em equipe muitas das vezes Então, infelizmente, e a gente lutando sozinho, né? Enquanto a gente ganhar, a gente vai tá salvando a equipe no Mundial de Construtores pelo menos E bom, sendo assim, vamos pra pista ver o que nos espera Bom, meus amigos, então vamos lá Vai começar o GP de Barcelona Mais precisamente o Qualy E vamos já chamar o Reginaldo Leme e o Reginaldo Quais são suas expectativas pra esse grande GP de Barcelona na Catalunya Que em 2026 será substituído por IFEMA Né? Bom, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio Nesse grande, é... Nesse grande, nossa, esse grande, grande prêmio ia ficar complicado Nessa grande corrida GP da Espanha Realmente sensacional E as expectativas é que o Matheus consiga ganhar Logicamente, com a pole position Tudo vai ficar mais fácil, né? E também Uma pista que tem um traçado muito fácil Muito simples, né? Traçado bem easy Com certeza ele vai conseguir Marcar pole position Assim como nos últimos grandes prêmios E vai conseguir Ter mais facilidade pra alcançar a vitória Exatamente Com a pole position Tá tudo na mão A não ser que o Matheus erre, né? Porque o Matheus na última corrida Em Barcelona Ele errou bastante Inclusive Numa manobra complicada Ele cometeu um dive bomb Pra cima do Alonso No finalzinho da volta No finalzinho Ele cometeu um dive bomb Primeira pole position Então tá certo A pole position é de Matheus E vamos conferir o grid todo Na próxima sessão Bom, meus amigos Na segunda posição Completando a primeira fila Na segunda fila A gente tem o Pérez e o Stroll Na terceira fila Na terceira fila Carlos Sainz Jr. E Piastri Na quarta fila Botas e Hamilton Na quinta fila Norris e Alonso Na sexta fila Gasly Verstappen Na sétima fila Hulkenberg e Guanaju Na oitava fila Na oitava fila Albon e Magnussen Na nona fila Ricardo Yocom E na décima fila Sargent e Tsunoda Tsunoda como sempre Na última posição Não tem jeito Vai então começar O GP da Espanha Na Catalunha As luzes verdes Vão se acender Largada perfeita Começa o GP da Catalunha E Matheus já começa Usando o RS Sem dona impiedade Lá vem o Leclerc Leclerc assume a primeira posição Leclerc no mergulho Assumiu Vem o Pérez Olha aí o Matheus Duelando com o Leclerc Roda a roda Matheus já assume A primeira posição Foi questão de duas curvas Para o Matheus E assumir a liderança É aquele negócio Reginaldo O carro da Mercedes É muito fraco de reta Então a ideia É que o Matheus Costume sofrer Nas retas E nas curvas Ter mais vantagem Até pela sua manobra Porque o Matheus O estilo de pilotagem Do Matheus É frear bem na curva Bem em cima Da curva Ele freia Bem forte E tem uma retomada Mais fraca Mas ele prioriza O mergulho E isso facilita bastante Nessa aia do F1 Mobile E agora o Matheus Vai passar a usar Menos o RS Não tem necessidade O Leclerc já está Se distanciando Aos pouquinhos Vem no Herping Matheus Brasil E agora a gente já coloca Algumas estatísticas As estatísticas principais Da carreira de Matheus Brasil Que alcança Dois centenários Centenário de vitória E o centenário De pódios É impressionante Reginaldo Esses números São impressionantes Realmente em questão De números A gente pode ver Que o Matheus É um dos maiores Do mundo Ele só fica atrás Esses números Ele empata Com o UGG E ele fica atrás Do Denis E do Ruben Ruben que é espanhol E ele é um grande piloto De F1 Mobile Mas ele costuma fazer Mais eventos Assim como o Denis Kozik Kozair NL Esses são os dois Maiores pilotos De F1 Mobile Do mundo E o Matheus Está chegando Perto deles Mas ainda está Um pouquinho atrás Digamos que Bom O Matheus não está No seu auge ainda Ele não está No seu auge Então Levando isso em consideração O Matheus Está indo muito bem Com as estatísticas Está voando Na verdade Exatamente São números Realmente expressivos Para o Matheus Que acaba de iniciar Há pouco tempo Faz dois anos Exatamente Dois anos Muitas estatísticas Positivas E muitos recordes Expressivos E com isso Vamos ver então O replay Da largada Já que está bem Tranquila a corrida Na verdade Sem last to first Com direito a quali Realmente a corrida Fica muito chata O Matheus Ele consegue dominar Muito facilmente Uma corrida Largando da primeira posição Também quem não Exatamente Aqui no F1 Mobile É um pouquinho mais chata Até mesmo no Master 3 É só ele Finalizar a corrida Ele larga na pole Segura a posição E pronto Acabou E é muito fácil De segurar a posição Mas vamos lá Matheus Brasil Está na última volta É capaz De que ele puxa A bandeira do Brasil Mais cedo Assim como ele sempre fazia Estando na liderança Mais cedo Ele puxa a bandeira Do Brasil mais cedo Mas por enquanto Nada Sendo que o Matheus Está rumo A sua vitória Mais uma vitória Em sua carreira Mais uma vitória Sensacional Uma vitória Expressivíssima Aqui na Espanha Uma vitória Totalmente esperada Depois de uma Pole Position Fantástica Depois de uma volta Rapidíssima Na Espanha Uma volta recorde E olha aí O Matheus pegou Uma pequena punição Mas nada demais Não influenciou muito Na sua pilotagem Ali E Matheus Vem se direcionando Para a reta Vem se direcionando Para o finalzinho É a reta final do GP Da Espanha Na Cataluña Uma fantástica Corrida Que vai se despedir Em 2026 Vai ser substituída Por IFEMA Em Madrid E aí a gente já vai Vivendo esses momentos Únicos Do GP da Espanha O GP da Espanha Sensacional Matheus em pé Embaixo Ativa tudo o RS Ativa tudo o RS E vem Comandante do Brasil Ele vem para vencer O GP da Espanha O GP da Espanha É de Matheus Brasil E Matheus Brasil Inclusive faz a volta Mais rápida Volta mais rápida De Matheus Brasil Ele leva 26 pontos Para casa Então Leclerc Chega na segunda posição E Pérez em terceiro Esse é o pódio Matheus, Leclerc e Pérez Logo em seguida A gente tem Stroll, Carlos Sainz Piastri e Hamilton Em sétimo Como sempre Impressionante A relação do Hamilton Com esse número Ele é realmente constante Na sétima posição Pelo menos ele consegue Alguns pontos Mas de qualquer forma Ainda é uma posição Bem broxa Pelo carro que ele tem Então Vamos lá Com o Rádio de Matheus Brasil Bom meus amigos A gente acaba de voltar Agora com mais novidades O desempenho foi notado Pela Alpine Então a gente está quase Pessoal Estamos quase Adeptos A assinar Uma temporada Com a Alpine Com a Haas Com a Alfa Romeo Com a Williams E só Essas foram as equipes Que a gente chamou a atenção No dia de hoje E bom galera Uma corrida Tranquilaça De boa Sabe Uma corrida muito leve E bom Foi ótimo Para o campeonato A gente aumenta A nossa liderança Agora com 166 pontos Para cima do Pérez Com 143 Como posso dizer Agora a gente tem Uma batalha Do Verstappen E do Alonso Então a Red Bull Versus a Aston Martin Novamente Alonso vem aí Lutando pela terceira posição Na tabela Com o Verstappen Eles tem Três pontos de diferença Pelo visto É a disputa Mais emocionante Até o momento Pela terceira posição Porque Da vice liderança E da liderança Do campeonato Está tranquilo No Mundial de Construtores A Red Bull Continua aumentando A liderança Com 248 pontos A gente Com 207 Estamos conseguindo Colocar a Mercedes Mesmo Só a gente Na segunda posição Na vice liderança Então a gente quer Pelo menos Dar o vice Para a Mercedes E bom Vai ser assim Como a gente assinou Na última vez Com a Mercedes A gente só conseguiu O vice E aqui Acho que não vai ser diferente De qualquer forma A gente vem lutando Pelo campeonato Próxima etapa Galera GP de Montreal No Canadá Tranquilíssima etapa Enfim A gente se vê lá Espero ver todos vocês lá Então Já sabem Quem não for inscrito Já se inscreve Já ativa o sininho Para não perder os próximos episódios Inclusive o GP de Montreal Spielberg E os outros Tem muitos outros ainda Pela frente Pretendo fazer tutorial Do modo carreira Aqui no F-Mobile E também de setup Da Pro League Então São conteúdos futuros Breves Que eu pretendo trazer aqui Então já fica Inscrito Já fica atento Porque a qualquer momento Esses conteúdos Podem sair Beleza? Então muito obrigado A todos We are Cosmo Tchau 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 Tchau